Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. Para nossa reflexão de hoje, selecionamos uma mensagem que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, intitulada Missão do Homem Inteligente na Terra, e que foi escrita por Ferdinando. Mas antes de lê-la, pode ser interessante pensarmos um pouco sobre a relação entre a mensagem em si e o capítulo em que ela está inserida. O capítulo 7 dessa obra é o que Kardec intitulou como Bem-aventurados os pobres de espírito, que, como sabemos, se trata dos humildes. E talvez aqui a gente se faça um questionamento. Por que colocar uma mensagem que fala acerca da inteligência de um ser humano encarnado em um capítulo que trata da humildade? Vale notar uma coisa importante. Geralmente, no mundo, os mais inteligentes se envaidecem da própria inteligência e se acham melhores que os outros, apenas porque são capazes de abarcar conhecimentos mais vastos ou raciocínios mais complexos. Sobretudo quando essa inteligência é medida por títulos, cargos e etc. Parece que quanto mais a pessoa é inteligente, mais ela é orgulhosa e mais desprezo ela dá aos próprios sentimentos. Inteligência chega quase a ser um sinônimo de soberba e frieza. Todavia, ao colocar uma mensagem sobre inteligência em um capítulo que fala de humildade, nos parece que Kardec está dando um grande alerta para nós. Se a inteligência tem te tornado uma pessoa fria, calculista, orgulhosa, é bem possível que você esteja usando-a de uma forma equivocada. A inteligência pode e deve ser usada a favor da humildade. Essa ideia faz lembrar Isaac Newton, um dos maiores físicos e matemáticos que a humanidade já viu. Para fazer o que fez, Newton se aproveitou grandemente dos trabalhos de muitos outros que o antecederam, como por exemplo os de Galileu, ao ponto de não poucos estudiosos afirmarem que se Galileu não houvesse desistido dos seus estudos, possivelmente hoje estudaríamos leis de Galileu e não de Newton. E nota-se isso na humildade de Newton, ao escrever em um dos seus mais importantes livros. Se eu enxerguei mais longe, é que estive sobre ombros de gigantes. Aqui se vê que a inteligência bem direcionada percebe que ninguém age sozinho, ninguém trabalha sozinho. Para que eu realize determinada obra, eu preciso de muitas pessoas, oportunidades das quais nem sempre sei explicar como chegaram, e principalmente de Deus. Não dá para se vangloriar das próprias ações. Se eu pude me dedicar, se eu pude executar, se eu pude conhecer, é que tiveram inúmeros outros companheiros que me desincumbiram de uma série de atividades, de forma que me sobrasse tempo para fazer o que fiz. Um minuto que pensarmos, perceberemos que seria absolutamente impossível realizar o que quer que seja, se estivéssemos trabalhando verdadeiramente sozinhos. A começar do fato que teríamos que plantar, cuidar e colher o próprio alimento. Ficaria bem complicado. O fato é que precisamos uns dos outros e a inteligência pode ser usada para perceber isso. Mas há ainda um outro fator. Quantas vezes usamos a inteligência para suprimir os sentimentos? Quantas vezes usamos nossa capacidade de raciocínio para invalidar ou desmerecer um sentimento que nos nasceu no íntimo? Eu vejo uma pessoa deitada na rua, sinto compaixão, vontade de ajudar, mas aí lembro que preciso chegar no meu compromisso. E então logo concluo que me é impossível auxiliar naquele momento. Eu precisaria estar mais tranquilo, sem o compromisso. Aí sim poderia ajudar. Às vezes, discuto com alguém e depois sinto vontade de reconciliar. E assim, vamos usando da nossa capacidade de pensar, raciocinar e refletir para abafar os sentimentos mais nobres que nos são colocados no coração. E se, ao invés de abafar esses sentimentos, nós começássemos a usar da nossa inteligência para compreendê-los mais, a fim de que percebamos o quanto podemos atender esses mesmos sentimentos de maneira a expressá-los da melhor forma possível? Essa é uma questão relevante. Deus nos dá o sentimento e às vezes usamos a inteligência, que também nos foi dada, para destruí-lo, quando na verdade a missão do homem inteligente na Terra é compreender, direcionar e atender o sentimento. Dito isso, encerraremos o episódio com a leitura da mensagem. Ferdinando diz assim, Suponhamos sejais essas sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diriais se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diriais que é horrível e que merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os Espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Saibamos, portanto, utilizar desse bem que Deus nos deu a serviço do bem de todos. Um grande abraço e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.